Hoje eu quero profetizar nessa oração, na sua vida, porque a Bíblia diz que nós temos os dons de língua, dom de orar em língua, de línguas estranhas, de profecias, dom de revelação, outros dons, muitos dons. Mas o apóstolo Paulo diz que antes ele desejava que todos profetizassem. Então eu quero profetizar, e você tem fé para receber? Eu profetizo na sua vida financeira abundância, eu profetizo que Deus fecha a boca do leão nessa oração, fecha a boca do devorador nessa oração, do ceifador, daquele que tenta levar o teu dinheiro, o teu salário, as tuas bênçãos que Deus abre, o seu celeiro e derrama sobre a sua vida. Eu estou profetizando que Deus repreenda todo o espírito de angústia, de tristeza, de vício, de separação, de contenda, de miséria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua conta bancária, sobre o teu pagamento, sobre o teu salário, sobre a tua reserva, sobre a tua dispensa, sobre o teu lar. Eu quero profetizar abundância de recursos financeiros, abundância de vida, abundância de alegria, abundância de esperança. Eu profetizo restauração no teu casamento, eu profetizo restauração na vida dos teus filhos, eu profetizo uma unção de renovo na tua vida espiritual, uma unção de bênçãos financeiras, de recursos financeiros chegando sobre a tua família, chegando sobre a tua casa. Eu repreendo toda energia negativa, toda força contrária do mal que tenta se instalar na tua família, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Eu profetizo que Deus entregue hoje, nessa oração, uma chave na sua mão que vai abrir muitas portas. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós devemos profetizar. E eu profetizo sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, tudo isso que eu já profetizei, e eu profetizo mais. Eu profetizo salvação nessa família, nessa casa, meu Deus, nesse relacionamento. Eu profetizo milagre, o sobrenatural do céu, o sobrenatural de Deus, chegando na casa dessa pessoa que vai dizer amém comigo, porque ela crê no Deus vivo, o Deus que transforma, o Deus que age, o Deus que ressuscita projetos, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o subtenente de Olé e esse foi mais um. Vamos orar e eu te vejo todo dia aqui, às seis horas da manhã.